Fala rapaziada, beleza? Cês tão bom? Eu tô bom. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Por causa tá daquele jeito. Tô um pouco cansado, mas tudo bem. Olha o que que eu tenho na mão, ó. Uma trena. Isso aqui é pra medir a língua de algumas pessoas. Eu acho que falta tamanho. A vantagem é que cê consegue medir pra frente e pra trás. Brincadeiras. A parte, galera, seguinte recado. Link na descrição do vídeo. A ação da amante. Cara, vamos dar aquela força. O Letra J deu aquilo a moral. O Gui da Tonimec deu aquela moral pra gente. Vamos dar aquela força pra galerinha do Sirva, cara. Eles tão precisando. Não é brincadeira não. A gente tem compromisso pra honrar com isso aí. Galera, é o seguinte. Como cês viram no vídeo anterior, pra quem não tá acompanhando a saga, deve ter bastante conteúdo sobre a ex-esposa aí. Vou colocar na descrição aí o link da playlist completa, desde o início. Desde o dia que os homens queriam prender nós, nós tivamos testando ela. Até o momento desse vídeo, vai tá tudo lá no link da descrição. Galera, vamos lá. O que que acontece? No vídeo anterior, a gente mostrou, conforme o motor balança... Foca lá, pô. Ó. Conforme o motor... Ó. Tá vendo? Tá encostando. Então, o que que acontece? Aqui tem mais de 700 quilos. Só o motor pesa 702 quilos. Mais o câmbio acoplado aqui na frente. Já tá com peso bastante... É... Bastante elevado. Então, essas molas já baixou pra caramba. O que que acontece? Nós vimos que nós tinha um problema aqui. Né? Um problema... Que eu já havia pensado, depois que eu tive a notícia do... Do... Do 4x4. Mediante esse problema, eu já tinha uma solução. A gente tinha 15 centímetros de lambuja ali na frente. Certo? O que que eu vou fazer agora? Vou levar vocês comigo, tá? Nós vamos fazer as medidas. Vamos tirar todas as medidas aqui pra gente poder... É... Elevar esse motor, tá? Elevar esse motor e elevar a traseira. E eu vou levar vocês comigo atrás dos material, tá? Pra vocês conhecerem... Onde o mineirinho faz os corres dele. Pra vocês verem. Que não é fácil, tá? Não é simplesmente fácil. Aqui... Veja aqui comigo, ó. Esse... Esse topo era o único que eu tinha na época. Na hora. Ele deu 11 centímetros de altura, tá? 11 centímetros de altura. Que eu levei a frente dele pra poder chegar ali. Eu vou tá calçando aqui melhor, porque eu acho que se eu erguer lá atrás, ele vai sair da sustentação do coxinho e com o risco dele cair. Mas... Vou baixar o elevador e a gente vai entrar de baixo e vamos medir as alturas pra gente ver. E eu vou fazer acompanhando e a gente vai tá medindo e anotando tudo pra ver até onde a gente tem de limite, tá? Vou baixar o elevador aqui. Mandar um abraço pessoal da Ribeiro. Máquinas Ribeiro. Vou baixar o elevador. Vou entrar com o jacaré da Ribeiro aqui pra mim. Você não pagou a conta de luz não? Você não pagou a conta de luz não? Você não pagou não? Não. É brincadeira galera. É porque eles estão dando manutenção ali. Vou perguntar ao mineiro ali. Por sinal, o eletricista também tinha que ser mineiro. Vou perguntar ao mineiro ali. E um detalhe muito importante. Como que eu vou saber o quanto que eu vou ter que subir? A gente tem que levar em consideração esse aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Ó. Essa altura aqui, ó. Olha lá. Coisa de... Cara, é muito. Eu tenho 15 centímetros. Tá dando 24 centímetros. Então eu tenho uma diferença de 10 centímetros. Como que eu vou tirar essa diferença? Eu tenho kart ainda pra trabalhar. Então tá sob o controle. Mas nós vamos baixar. Vamos pedir tudo certinho. E a gente vai botar pra atorar. Será que... Já tá maior. Eu paguei. Não tinha pagado. Não é possível. Não tinha pagado a conta de luz. Não é possível. Não tinha pagado a conta de luz. Eu não creio. Vou baixar aqui. Não é possível. WeKit. E aí. WeKit. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Pegou alguma coisa aí Lá atrás então Já pegou lá Pessoal, observa bem Vou ter que erguer mesmo A traseira ali Porque como ele está inclinado Ele está inclinado e foi pra trás Vamos pegar o jacaré ali Vamos abaixar Aí nós vamos erguer E vamos medir com o motor no lugar E vamos atrás dos negócios logo após o almoço Não sei se vai dar tempo De eu correr atrás dos negócios E deixar o conteúdo pronto Mas vocês vão acompanhar comigo Se inscreve no canal Galera, é o seguinte Tirei o calço, certo Calcei ali com o jacaré 5 toneladas Da Ribeiro Recomendo vocês Todas as ferramentas que eu uso Eu estou sempre recomendando Porque é coisa que eu levo a extremo Esse jacaré, por exemplo Ele é pra 5 toneladas Ele ergueu o eixo de uma escânia Ele ergueu uma escânia Um cavalinho, 113 E puxou o cavalinho de lado Então o negócio meu aqui É pra levar pro extremo Isso aqui, ó Foi mau uso Do operador da ferramenta Tá, isso aqui vocês podem pôr na minha conta Com certeza Na minha conta Aqui tá dando 10 centímetros de altura Nós vamos fazer o seguinte Vamos erguer os 10 centímetros de altura Daqui até Lá embaixo Olha lá pra vocês verem, ó 10 não 11 centímetros de altura Tá Você nota se quer uma altura já Bem legal A gente vai tentar erguer o máximo que a gente conseguir Vamos erguendo e calçando Erguendo e calçando, tá Vamos pôr os tocos aqui Porque eu preciso de um apoio fixo aqui O Gui pega mais um toco quadrado menor pra mim Eu preciso de um apoio fixo aqui E depois nós vamos entrar lá atrás E vamos calçar a traseira também Pra gente erguer Pra gente ver a altura que a gente vai conseguir erguer, tá Então assim Pra quem não sabe, velho O projeto é um projeto inédito Você não vai pesquisar vídeo no YouTube Você não vai ter nenhuma ideia de como fazer Isso aqui tá saindo da cabeça Minha mesmo Muita gente falou que eu não tenho rascunho Eu vou formatar o O autocad lá Os desenhos que eu fiz E vou trazer e vou postar na internet No final dos vídeos, tá No final do episódio Eu vou mostrar todo o rascunho O desenho e tudo Vou tá fazendo tudo Pra galera ver Que a gente tinha uma ideia Já Ergue mais um pouco Mais um pouco Ó Mão golin só Aí Baixa aí Vamos ver aqui a altura que deu aqui Que ergueu Pra gente ter uma ideia Aqui deu 13 centímetros de altura Tá 130 milímetros Agora a gente vai erguer a traseira Tá A traseira Vamos levar o jacaré lá Pra gente erguer a traseira Que você está acompanhando Vamos tirar o O esticador Da Ribeiro Pra gente erguer a traseira Pra eu poder calçar ali com o cavalete Tá Pessoal Pra você ter uma ideia Olha bem aqui Pra gente poder Olha bem aqui Aqui tá dando uma diferença De 16 17 centímetros Mais ou menos 16 15 centímetros Tá Pra encostar ainda Empurra mais pra dentro Mais Mais Por favor Aí ó Vai Eric Tem que ter uma cautela Tá pessoal Porque Não pode sair erguendo De qualquer jeito Então tem que Tomar um certo cuidado Opa pera aí Tá puxando o motor De lado O motor Tá tombando Me empresta O cavalete ali Pessoal Vou apoiar ele De novo Tô mostrando Um vídeo Pra vocês Verem Como que é A dificuldade Que a gente Enfrenta Aqui Pra vocês Terem uma ideia Do que que é Pra vocês Trabalharem Com o projeto Dessa forma O pessoal Queria ver Fazendo As coisas Nós vamos Postar Fazendo Pegue um pouquinho Só Aí deu Pera aí Abaixa aí Devagar Por favor Baixou 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 O motor Perdendo Perdendo Até a gente Buscar um Alinhamento Ó Pera aí Deixa eu ver O que que nós Vamos ter Que fazer Aqui Que tá Começando A torcer O motor De novo Como é Que tá Ali atrás Ali tá Lógico Pode Erguer Aí Pera aí Veja bem Galera Ó Aqui Deixa eu calçar O cavalete Ali Ó Lembrando Pessoal Aqui a gente Tem um Costume Tá De Tá Trabalhando Com as Coisas Pesadas Você pode Ver que Em momento Nenhum Eu entro Debaixo Sem tá Calçado Sem tá Apoiado Aqui a gente Vai Porque Se você Ficar debaixo De um Equipamento Hidráulico E se der Algum Problema Pode Correr Um Sério Risco De Manchucar Abaixa Gu Pode Vai Baixa Devagar Por favor Baixou Pronto Puxa O Carrinho Pra fora Aí Pessoal A gente Ergueu Atrás A gente Ergueu Menos Tá Nós Erguemos Menos Agora A gente Vai Abaixar Por que Que eu Erguei Porque Eu aproveitei Que a frente Estava Erguida Aí Eu não Baixei A caminhonete Toda O motor Todo Senão Ia ter Muito Trabalho Pra Erguer A frente De novo Aí Que Agora A gente Vai Abaixar A caminhonete E ver O comportamento De como Que vai Acontecer Ô Gu Abaixa Lá Pra mim Devagar Tá Vai Peraí Ela correu um tiquinho aqui Peraí Não Pode Abaixar Opa Vai Abaixa Abaixa Aí Galera Ó Apoiou Tá Apoiado Não Sei Se Pegou Abaixou Tem Abaixou Tudo Não Abaixou Tudo Não Abaixou Não Não Encostou Tem Alguma coisa Segurando Ele Já sei O que Que tá Segurando É O motor Ali Ó Ó Pegou Lá E tá Segurando O motor Tá Vamos Ter que Trazer A girafa Aqui Pra Apoiar Ele Pra Cá Um Pouco Segura Aqui Leitão Ó O motor Tá Apoiando A cabine Ó Tá vendo Não ergue agora Não Teve Que apoiar A caixa É Realmente Ali Foi Esse Feltro Ali Ó Tá vendo Pessoal Mas A altura Final Dele É Essa Aqui Mesmo Talvez Tenha Que Abaixar Um Pouco Ainda Porque E Nós Vamos Ter que Se Virar No Cart Já Tá Dando Bem Alto Aqui Tá Vendo Apesar Que Isso Aqui Tem Um Mais Baixo Pra Vender Mas Aqui Ó Que Travou Ali Foi O Motor Vou Fazer O Seguinte Rapaziada Eu Vou Comer E Já Volto Que O Bagulho Aqui Ficou Louco Aí Nós Vamos Tirar As Medidas De Quanto A Gente Precisa E Vocês Vão Atrás Comigo Das Peças Abraço Fala Rapaziada Beleza Ó Aqui O Motor Eu Sei Que Tá Um Pouco Desalinhado Ele Tem Que Chegar A Frente Pra Cá Tá Mas Não Tem Nada Preso Ali É Só Pra A Gente Ter Noção De Altura Ó Observe Bem Tem Que Chegar A Frente Pra Cá Tem Que Pegar Que Assim Tá Mais De Boa Tá Tranquilo Aqui Ó Vou Explicar Pra Vocês Aqui É Porque Também A Carroceria Tá Um Pouco Desalinhada Tá Então Também Se Ele Tem Que É Ele Tem Que Chegar Pra Cá Realmente Porque A Carroceria Tem Que Chegar Pra Um Pouco Tá Então Beleza Olha Vamos Ver Ali Ó Negócio Que Eu Quero Mostrar Pra Vocês Veja Bem Deixa Eu Pegar Uma Lamparina Ali Pra Vocês Aqui Ó Por Que Ele Encostou Tudo O Suporte Traseiro Ali Ó Pegou Na Cabine Mas Nós Vamos Abaixar Ele Então Vai Dar Tranquilo Tá Nós Vamos Abaixar Ele Vai Dar De Boa Certo Então Vamos Agora Tirar As Medidas Resumindo Nós Vamos Tirar As Medidas Não Tem Como Baixar Mais Nem Um Centímetro Ó Levantar Mais Nem Um Centímetro Porque Eu Não Quero Mexer Na Parede De Corta Fogo E Ó Ali Ainda Sai A Tampa De Válvula Sai O Cabeçote Dá Um Trabalho Maior Mas Mexer Aqui Por Conta Disso Tá Tem Outra Coisa Também Se Vocês Observarem Vou Mostrar Aqui Dá Até Para Mudar O Coxinho De Ferro Tá Vendo Ali Ali É O Suporte Para Um Coxinho De Ferro Diferente Desse E Mesmo Eu Erguendo Tudo Isso Não Tinha Como Eu Baixar Por Esse Motor Aqui Sem Tirar A Travessa Não Tinha Como Agora Baixou Isso Aí Nós Vamos Fazer O Teste Agora De Sacode Para Ver Vamos Sacudir Para Ver Se Vai Pegar Bastante Nós Vamos Dar Uma Sacudida Boa Mesmo Assim Nós Vamos Calcular Quanto Que A Gente Vai Subir O Motor E Quanto Que Tem De Batente Ali Da Filma Lá Para Ver Se Vai Pegar Bem Ele Que Canta Eu Vou Sacudir Não Não Vai Pegar Então Beleza Se Ali Já Não Pegou Apesar Que Ele Não Deu Balanço 100% Porque Não Estava Apoiado Tá Não Estava Apoiado A Traseira Se Ali Não Pegou Eu Acho Que Vai Dar Bão Agora Nós Vamos Tirar As Medidas Vamos Anotar Porque Nós Vamos Atrás Do Negócio Dos Ferros Um Detalhe Cara Que Corta Laser Hoje Esquece Então Nós Vamos Atrás De Chapa E Nós Vamos Ter Que Cortar Na Lixadeira Tá Ó A Altura Nossa De Até Que Assim Mais ou Menos Vamos Trabalhar Com Folga É 22 Centímetros A distância Do Chassis Até O Batente Tá Até O Suporte Aqui Do Batente É 17 Centímetros Mas Aqui É Borracha Se Por Ventura Ele Subir Essa Mola Comprimir Tudo E Bater Aqui É 22 Centímetros Tá Agora Vamos Tirar As Meninas Aqui De Baixo Pra A gente Vê Qual Que É A Medida Ideal Da Chapa Que Eu Vou Precisar De Aqui Caralho Fiz Ali Pra Baixo Calma Deixa Quem Tá Ó Vamos Ver O Menino Medindo É A Medida Do Suporte Mais 10 Centímetros A Traseira Eu Vou Conseguir Levantar 10 Centímetros Me Dá A Câmera Mostra A Traseira Olha Ali Galera Ó Vocês Estão Vendo Ali A Traseira Ali Ó Eu Consegui Baixar 10 Centímetros O Centro Daquele Pino Vai Baixar 10 Centímetros Tá Então Vai Baixar 10 Centímetros E o Detalhe Que Eu Queria Mostrar Ó É Que Sobrou Espaço Aqui Pra Tampa Do Câmbio E Como O Motor Tá Um Pouquinho Desalinhado Se Vocês Observaram Tá Um Pouquinho Desalinhado Eu Consegui Calçar Ele Um Pouquinho Desalinhado Ele Tem Como Chegar A Traseira Mais Pra Cão Pou A Traseira Vai Chegar Um Pouquinho Mais Pra Esquerda Que Ficou Um Pouquinho Desalinhado Então É Isso Aí Na hora Que Abaixar A Cabine Aquele Pino Do Suporte Lá Não Vai Pegar Mais Vamos Atrás Dos Material Hoje Eu Vou Levar Vocês Comigo Tá Já Já A A A A Fala Rapaziada Beleza Ali Não Tem Eles Não Deixaram Filmar Eu Não Posso Chegar Filmar Né Mas Olha Lá É Lá Dentro Lá Aí Eu Peguei Comprei Uns Pinos Ó Os Pinos Eu Vou Entregar Para Um Cara Ali Usinar Para Nós Infelizmente O Cara Do Corte A Laser Não Corta Nós Vamos Ter Que Cortar Na Mão Mesmo E Depois Fazer Os Furos Aí Vai Ficar Assim Ó O Suporte Quadrado Agora Eu Vou Levar Ali No Torneiro Ali Eu Acho Que Vocês Já Conhecem Esse Amigo Meu Que Torneiro Para Usinar Para Nós Beleza Fala Rapaziada Beleza Eu Tava Indo No Torneiro Mas Eu Encontrei O Engenheiro É Bem Melhor Do Torneiro Olha Quem Tá Aí O O Perguntando Para Você Porque A Gente Tá Incômodo Separado Mas Tamo Aí Na Luta É A Parceria A Continua Continua O Solta Quente Virado No 70 Ô Elio Eu Trouxo Um Servicinho Ali Você Vai Tirar De Letra É Porque Tem Demorou Torne Ficou Lá Eu Vou Te Explicar Ali Como A Gente Vai Fazer E Eu Vou Deixar Acompanhar A Conversa Nossa Vamos Lá Ô Elio Seguinte Eu Vou Você Viu Lá Aquele Dia Que Você Foi Lá A Altura Que Estava O Motor Só Que Ele Inventou 4x4 Aí Agora Vou Ter Que Levantar Por Causa Do Da Bolota Do Diferencial Certo Aí A Medida Da Chapa Eu Já Fui Lá Medir Tudo Tirei Todas As Medidas Lá Na Oficina A Medida Da Chapa É Esse Comprimento E Vai Dar Certinho Você Põe Aqui Usina Cada Pino Para Essa Espessura E Faz Um Furo Aqui Que Ele Entra Apertado Aí Pode Deixar Isso Pode Deixar Que Até Eu Corto Lá Depois Se For O Caso Fechou Tá Se Você Quiser Por Exemplo Não Deixa Que Aí Eu Corto Eu Furo Lá Porque Às Vezes Eu Posso Precisa De Jogar Um Tiquinho Pra Lá Pra Não Ficar Igual Que Suíço Cheio De Buraco O Que Nós Tava Lascado Tava Lascado Hein Beleza Fechou Obrigado Você Tamo Juntos Tamo Juntos É Isso Obrigado Marcha Marcha Vou Levar Mais Serviço Pra Você Lá Deixa O Serviço Andar Vai Ter Os Franchi Da Turbina Cara Eu Vou Contar Pra Você Em Primeira Mão Sabe Que A Turbina Que Tava Lá De Que Veio No Motor Que Motor Que Lembra Lembro Lembro A Mai Forneceu Duas Turbinas Uma Daquela É A Turbina Pequena E A Outra É Gigante Maior Que A Do Inverta Vai Ter Pressão Vai Ter Muita Pressão Você Achou Que A Soldado Invernal Que Nós Deixamos Você Viu Como Ficou Ficou Bom Imagina Que A Turbina Daqui Tá Manja Ficou Monstro Beleza Ah Outra Coisa Aí Se Se Tiver Pronto Você Me Avisa Pra Você Correr Pegar Tá Que Eu Vou Correr Pegar Se Der Tempo Estalo Hoje Se Não É Só Semana Que Vem Fechou Beleza E Quando Nós For Testar Quando Você Deu A Volta Pra Ver Como Ela Tava Você Vai Ter Que Dar A Volta De Teste Com Vou Dar Uma Volta Arrepiando Só Não Pode Deixar Põe E Prender Nós De Novo Não Mas Foi Bom Foi Gostoso Nem Lembro Deixa Aqui Dois Barbuda Nossa Nem Precisa Nem Precisa É Isso Galera Um Abraço Pra Vocês Tudo Bom Obrigado É Isso Viu Aqui Você Quer que Faz Um